O elemento de amor ao próximo, me deixe em paz, deixe o meu, o dele e os outros em paz. Qual é, rapaz? O que é que você tem com isso? Por que você se incomoda com o tamanho da minha saia? Se eu sou negra, se eu sou branca, se eu como com a mão ou com a mulher, se cadeirante, com o destino dissonante, se eu gosto de homem ou de mulher, se eu não sou como você quer, não sei por que que te incomoda a liberdade amorosa dos seres ao seu redor, não sei por que te ofende mais uma pessoa amada do que uma pessoa armada. Me insulta, não sei por que me insulta mais quem de verdade ama do que quem me engana. Dizem que vemos o que somos, por isso é bom que se investigue o que é que há por trás do seu espanque, do seu escândalo, do seu incômodo em ver o romance ardente como o de todo mundo. Nada de mais, só que entre seres iguais. Cada um, cada um sabe o que faz com seus membros, proeminências, seus orifícios, seus desejos, seus interdícios. Obrigada, vamos lá. Cada um sabe o que faz, me deixe em paz, plante a paz. Essa guerra que não se denomina, mas que mata tantos humanos, esses inteligentes animais, é um verdadeiro terror humano e ninguém aguenta mais. Conhece-te a ti mesmo. Este continua sendo o segredo que não nos trai. Então ouça o meu conselho. Deixa que o sexo alheio seja assunto de cada eu. E pelo amor de Deus, vá cuidar do teu. Amém. 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 Amém.